Bom dia, bom dia mocinha, você tá tão linda hoje bebê, ei, gostoso da mamãe, olha que a tela, olha que a tela, te amo, manda um beijo, manda um beijo. Bom dia, bom dia. E aí, vamos medir você? Vamos, vamos? Olha aqui pra mamãe, vamos ver quanto você tá, que você tá quentinha um pouquinho? Tira a mão pra mamãe medir. Gente, graças a Deus ela não tá com febre não, tá com 36, é porque eu achei que ela tava um pouco quentinha, mas não deu nada. Gente, graças a Deus ela não tá com febre não, tá com febre não, tá com febre não, tá com febre não, tá com febre não. Por que esse sorriso tá linda? Hein? É gostosa. Oi gente, apareci aqui tá bom no vídeo pra vocês. Bom, terminei agora a roupa, tá bom? Agora deve ser umas duas e pouco, quase três horas da tarde, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou tomar um banho e dar banho na Manu, tá bom? Eu não sei se eu vou gravar pra não ficar repetitivo porque o outro vlog eu já tinha gravado. Então esse vlog é a continuação. O que eu vou fazer? Vou fazer um pouco diferente porque não tem nada pra fazer praticamente, é só mesmo que eu tinha que lavar a outra roupa nossa e dar geralzinho na louça, como eu já mostrei pra vocês. E agora, agora eu vou aproveitar a tarde com a Manu porque eu estou esgotado, porque dois dias fazendo serviço, né mole não, minha senhora? Então se você já gostou desses dois vlogs seguido, mete dentro desse like, se inscreve aí, tá bom? No botãozinho vermelho e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Então é isso, minha senhora, minha senhora que me assiste, tá um sol, olha só, olha só a claridade, tá um sol de matar o coquinho da gente. Meu Deus do céu, dá até dor de cabeça, tanto sol, vou tomar água porque é muito bom se hidratar. Se você ainda não bebeu a sua água, minha senhora, minha senhora que me assiste, bora beber água, tá bom? Então vem comigo continuar esse vlog, que eu não sei o que eu vou gravar mais, mas continue aí, tá bom? Então mede nesse like, deixa 100 likes pra mim, eu tô pedindo 100 likes nos vlogs, por quê? Porque eu demoro pra montar os vídeos, dois dias, gente, dois dias. Eu fiz aqui o primeiro vlog na segunda, o já é terça, esse vlog eu tô fazendo na terça, vai sair lá pra quarta, quinta, porque como é muito extensivo o vlog, no celular eu monto em vários pedaços o vídeo pra fazer pra vocês. E aí o que acontece? Aí demora dois dias pra ficar pronto esse vlog, então por favor, gente, deixa 100 likes pra mim, tá bom? Que eu continuo trazendo muitos vlogs pra vocês, tá bom? Beijo, fica com o vlog. Vocês estão vendo, gente? Olha só, olha como que tá o sol lá fora. Eu tô aqui dentro de casa, na janela do Vitrô da Cozinha, e olha isso, tá muito quente, olha isso, meu Deus do céu. Mas é agora o dia do Senhor, né? Mas olha, muito sol, muito quente. Oi bebê, tá tomando daninho? É, tá gostoso? Que linda, meu amor. Linda, mamãe. Olha, gente, eu dou isso daqui pra ela, ó. Minho, ponto de cálcio, zinco, vitaminas A e D, massa e banana. Também dou de morango e aquele outro lá que eu mostrei pra vocês no outro vídeo lá. Oi, gente, eles bateram um papo aqui. Bom, tô com o cabelo assim feio porque eu lavei o cabelo, olha. Tá molhada, vocês estão vendo? Eu nem penteei, nem passei creme de pentear nada. Tô aqui com preguiça de secar o cabelo. De arrumar, porque olha só Deus, tô cansada. Vem muita roupa, não parece, na hora que eu mostro pra vocês, mas deu todos os meus varal de roupa. Ah, acho que eu tenho uns quatro ou cinco varal, contando com o de ferro. Gente do céu, que canseira. Aí agora acabei de passar um pano aqui com álcool de novo na casa pra tirar a sujeira que fica, né? Porque eu entro e saio com o carrinho pra ela lá fora. Porque ela fica brincando no chão, direto no chão. Aí agora eu coloquei a coxa pra ela brincar, né? Que essa coxa é pra ela brincar e pra ela tomar o daninho. Mas eu sempre gosto de manter limpo a casa. Eu não gosto de deixar suja não, sabe? Ainda mais porque ela fica no chão todo o tempo. Todo o tempo, sabe? E ela tá nessa fase agora, né gente? De ficar no chão, de brincar, de andar. Ela tá quase andando. Ela tá com um ano e seis meses. Falando isso, tem que gravar o acabado pra vocês, né? Acho que depois desses dois vlogs que vai sair no canal, eu já vou postar o acabado pra vocês. Que falta postar o acabado, tá bom? E é isso, pessoal. Acho que eu vou encerrar por aqui. Não sei mais. Eu acho que eu vou encerrar por aqui esse vídeo, tá bom? Porque eu estou super cansada. E preciso descansar um pouco, ficar aqui, né? Relaxa. Vai soltar forte demais, gente do céu. Então é isso, pessoal, tá bom? Se vocês gostaram desses dois vlogs seguidos, tá bom? Deixa muito like, tá bom? Deixa 100 likes pra mim saber que vocês gostam, tá bom? Desse tipo de vídeo. Na votação que eu fiz na enquete na minha comunidade, no canal no YouTube. Deu que vocês gostaram, né? Do que vocês quiseram vlog, né? Então, se vocês continuarem a coordenar no vlog, deixa 100 likes, tá bom? Que eu continuo trazendo vlog pra vocês. Eu não gosto de trazer muito vlogs porque é muito cansativo gravar. E editar, nossa senhora, é dois dias seguidos editando vídeo. Eu sou assim, se eu não editar do jeito que eu, né? Do jeito que eu quero. Se eu ver que, tipo assim, ai, tá muito feio. Eu vou lá e edito de novo. Porque eu penso assim, eu quero ver uma coisa boa. E vocês também, né? Então eu sou muito chata na parte de editar. Se não tiver do jeito que eu quero, eu não posto, sabe? Eu não posto. Mas é isso, gente, tá bom? Eu só queria conversar com vocês. E agora é só descansar, né, gente? E lembrando que quem não me segue no Instagram, me segue lá. E também no TikTok, tá bom? Vou deixar aí embaixo, passando pra vocês. Eu estou cansada. Mas é isso, tá bom? Beijo, tchau. Fique com Deus. Beijo, Bruno. Beijo, Mano Gorda. Amo vocês. Tchau. 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 Tchau.